Hoje é o dia da pizza e a Bela Capri, como faz todos os anos para comemorar a data, lança a campanha Bela Ajuda. Acompanhe! Terceiro ano da campanha Bela Ajuda da Bela Capri, em todo o estado, todas as lojas participando, botou hoje o lançamento, o dia da pizza, mais um lançamento a gente aqui, bacana. O grande dia da Bela Capri, a gente vem superando as metas e nós planejamos bem esse ano e estamos conseguindo realizar essa missão de apoiar as instituições para poder realmente doar essas 3 mil pizzas em todo o estado de São Paulo. 3 mil pizzas. Vamos explicar para o pessoal de casa, quem não conhece a campanha, o que é essa campanha Bela Ajuda? Na verdade, nós estamos doando efetivamente para algumas instituições, são 9 no estado de São Paulo, uma quantidade. Rio Preto são duas instituições, são a APAI e a Alarme. São o Vale Pizzas, a pizza de R$ 33,90, são dois sabores e a Alarme e a APAI irão comercializar essas pizzas no mercado. E aí os clientes irão retirando, com data programada, no mês de julho inteiro, essas pizzas nas pizzarias da Bela Capri, em qualquer pizzaria de Rio Preto e Mirassol. E o bacana é que eles já ficam com o dinheiro em caixa ali, né? É dinheiro vivo. É dinheiro vivo. É essa que é o objetivo, realmente, é facilitar. Há um engajamento dos colaboradores da Bela Capri, dos parceiros fornecedores, mas o objetivo, realmente, é apoiar e fazer o lado social, que é o mínimo que nós, como empresários, temos que fazer, a nossa sustentabilidade de negócios, que é a ética, e fazer o lado social. Bom, e Guto, o ano passado foram 2 mil pizzas, esse ano são 3 mil pizzas, 4 mil pizzas o ano que vem. Fica o desafio, né, Malu? Fica o desafio. Mas eu, assim, você nos acompanha há muitos anos, essa parceria linda que temos, de desafios é o nosso objetivo de ser, eu acredito que isso vai acontecer sim, vamos trabalhar para isso, até porque tem projetos novos acontecendo na Bela Capri, então acredito que teremos um engajamento de mais cidades, mais franqueados, para conseguirmos atingir essa meta. Olha, é uma campanha linda, eu adoro essa campanha, Bela Guto, acho sensacional, é um jeito de comemorar o dia da pizza diferente de todos que a gente vê por aí, né, então, parabéns Bela Capri, parabéns família Bela Capri, né. Muito obrigado, parabéns a família Bela Capri, que são os nossos colaboradores, eu enfatizo muito a importância que vocês têm no nosso dia a dia, e aproveitar, apoiar, você cliente que está nos assistindo, que eu sei que a sua audiência é muito grande, Malu, de apoiar as instituições, né. Comprando, né, os vale pizzas, né. Exatamente, comprar os vale pizzas para realmente apoiar, e é um desafio também para eles comercializarem, então, nos apoia, quer dizer, apoia para comercializar as pizzas e vir retirar nesse mês de julho. Sensacional, feliz dia da pizza. Feliz dia da pizza e feliz julho para todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti